Então galera, faz muito tempo que a gente tá aqui de novo no Happy Wheels né moço Exatamente, era pra trazer uma revolução galera agora Mas a gente tá colocando o Happy Wheels Porque fazia tempo que a gente colocava A revolução a gente teve uns problemas com o modpack Que a gente vai ter que atualizar ele Então acho que amanhã volta Lembrando moço que as V10 da manhã Tem um vídeo que a gente falou algumas coisas sobre o Miniguerra Muito importante e você gosta da série Mostramos uma nova intro pro Miniguerra As 3 da tarde vamos ter Skywars com mods Que a gente jogou com o mod do Gulliver Muito legal Nossa série no canal vai ser muito legal Vai ser muito legal E também, Mike, a gente tem as 6 da tarde o que moço? Então galera, 6 da tarde a gente fez uma tag Respondendo 50 perguntas para o Invec Exatamente, 50 fatos moço 50 fatos Então vamos começar aqui? Bora, vamos lá então Happy Wheels eu gosto de gravar Olha, é Hope Swing, hein É muito divertido É o Peru, é o Peru que fez Vem cá, Peru, vem cá, peruzão Tô usando as coisas estranhas Galera, o que foi dito não pode ser desdito E o que foi falado não pode ser desfalado, hein galera O que você vai fazer agora, Mike? Como que você vai soltar ali a alabama? Não precisa de perna, não Peraí Que tão errei Que que é isso? Tenho que ir jogar achado Que que foi isso? Que fato foi isso? Não, vou voltar aqui Nossa, eu já comecei ruim Faz uma semana que eu não gravo Skywars não Happy Wheels Outra moeda ali Peraí que a moeda eu ganho Não Esse negócio, como que você vai fazer? Pra ir pro outro lado ali, Miguel Cê é bom, hein? Essa parte aqui eu tô achando meio estranho Nossa, e roda Negócio é meio estranho, roda Agacha, tem que se agachar, galera Cara, começou bom já, né? Começou bom Vamos ver o que você vai fazer Lançou você Nossa, nossa, nossa Segura aí Será que você tem que segurar? Descer aqui Agora essa parte não Essa parte que é easy, né, galera Sei nem porque tem esse trem aqui no mapa Ganhei, né? Nossa, que mentira Essa bola é só pra te dar o saco, né? Vamos pro outro lado aqui Foi boa, Mike Foi boa Foi bom Escape do box? Escape do Mike Tyson? É, vamos ver, então Não, Skype Sai da caixa, moço Box de caixa Entendeu? Ah, nossa, que ruim Meu Deus do céu Ah, isso aqui é fácil, hein? Eu quero ver se você consegue sair dessa caixa, hein? Hum, esse é um desafio, hein? Nessa caixa aqui Eu escapei dela Quando eu tinha 5 anos de idade Vamos ver Aham, vamos ver, então Aprende, ó Dei a bugadinha na perna ali Solta esse trem, homem Nossa, a caixa é difícil de escapar mesmo, hein? Nossa, o Mike não vai conseguir sair da caixa, galera Vou ser sincero com vocês Não, o Mike não vai ser capaz Mike, pode entregar a chuvinha Já pode tirar o abajur da vida Não sei o que eu tô falando também, mas não Ô, ô Tá com a perna de fora, hein? Quando a perna passa, tu passa Aqui é o dilema O cara é fácil, né, galera? Cara, é fácil de me assar Que mentira Que mentira Que mentira Nem tem 7 minutos Isso é o meu dilema Tipo, quando você passa a perna Passa o corpo inteiro Isso não funciona, não Um dia eu fui pular a grade lá do colégio Uma vez Fiquei entalado No peito Mas tu não pode levar o pé da letra, né? Vamos ver se aí é Neon Pogo Jump Pogo Jump Pogo Jump O Mike é ruim, galera É aquilo lá que tem que Ih Morri O arco inimigo Ih, ficou parei no rio Olha lá Ih Ih Eu sou ok Eu sou bom Sou ok Ih Ih Esse mapa não me intimida, não Sabe por quê? Por quê? Nada intimidará o Mike Eu quero ver se você é bom, então Galera, tá testando Ó o Chunk, ó 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 Que mentira Que mentira Mentira Não é capaz Não é capaz, ainda bem Nossa, já pula Já tinha Passando aquele buraco ali agora Meu Deus É, esse é o desafio Não é capaz, moço O Mike, galera Vou explicar pra vocês o que tá acontecendo Ele não joga Skywars não Desculpa Happy Wheels, caramba Não sei por que Skywars tá na cabeça Tá na cabeça Tá na cabeça Na Skywars, hein Há vários e vários dias E ele tá se mostrando aí Ah, como é um Um jogador Bom Essa parte aqui vai ser difícil Essa parte que eu tô capaz não, hein Só na bondinha Só na bondinha Só na bondinha Só na bondinha Ai, que agonia Ai, galera Acho que tem que passar do outro lado, moço Será? Fácil, né Fácil, né Fácil, mais O que eu passo aqui agora, Peck? Ó o Flipboard aqui, ó Não Vamos ao outro mapa Por que eu morri ali, moço? Você falta um pouquinho, hein Quase Não fala nada Eu vou pro outro mapa, ó O que é isso? O que é isso? Como assim? Eu nem vi o que aconteceu Se é lançado Tem que completar O que é isso? Vai de novo Se é lançado Você tem que passar ali Isso que é fácil, né Quero ver se é sem segurar Sem segurar? Ih, rapaz Perdeu o capacete, hein Sem segurar não tem como não, tem? Não sei Não tem como sem segurar, moço Mas foi na sorte Eu nem vi o que tinha que fazer Mas foi tão rápido Foi uma cagada Se foi uma cagada, verdade Matrix de interrogação Vamos seguir Matrix de interrogação, hein, galera É a dúvida Pelo menos a mulher tá viva A mulher é viva lá Não, tem uma espada cheia na capa É o português Se você ganhar um voto 5 É verdade, hein Nossa, encaixou Ele engordou em mim Vamos na última vez agora Peguei espada no pé, hein Você viu? Você viu? E rodei ainda Eu quero mais uma vez Não, vai, já foi Agora vamos de novo É rapidinho Quero ver se salva essa velha Tô vivo ainda, ó Você viu me chamar assim? Carabão, galera Carabão Vamos pro outro mapa aqui agora Outro mapa Boss Battle Vamos ver? Harpon Escape Harpon Escape Eu gosto do Harpon Escape Quero ver se é capaz Quero ver se é capaz Ixi, maria Já foi isso, hein, moço Foi isso que não Essa é outra versão Será? Só na bundinha, galera Só na bundinha, né Fácil, mas Como assim? Cara, o cara é bom Cara é bom Qual aqui, moço? Harpon Epic Jump Vamos aqui Como assim? Isso aqui é difícil, hein Nossa, velho Galera, o marco não é capaz Isso aí Vou aqui a maquininha Só pra testar O que você vai fazer agora, moço? Nossa Segurou com o pé, hein Olha Nossa, o meu braço Prendeu ali, hein Caraca, hein Tô ouvindo? Caramba O que você vai fazer com esse braço? Não sei, agora Peraí Ah, tem que pular pro outro lado Pra mim é pular dentro desse buraco Nossa, você viu que eu tava vivo, hein Peraí Vou dar um pulinho aqui Não vai ser capaz Não vai ser capaz Vou dar um pulinho aqui O cara se lança Vou apertar só um espacinho Peraí Vai girando, Mike Peraí, peraí Tô vivo, hein? Não sei se tá aqui Não vai impedir ou não Quase Última tentativa, hein Sendo coisa que esse aqui Esse cara aqui Tá rolando, você não é mais fácil Chegar ali no... Nossa Vou rolando, então Peraí, peraí Eu tinha um plano agora Peraí Vou rolando Nossa Já chegou até a saída do negócio Tô vivo, hein Tô vivo, hein Tô vivo, hein Você tá... Você tá esfincado, moço Você vai conseguir como que... Eu tô viva lá, meu pé, lá Não, mas você tá morto Você tá praticamente morto Você se matou a última vez, agora Vai outro mapa, moço Vai outro mapa Desse mapa, hein Desse pogo jump Robswing, aê Eu gosto de Robswing, galera Eu gosto de Robswing Oi, tem um Robswing Oi, ó Que que aconteceu aí? Nossa Esse Robswing Que é difícil, hein Você viu Já começa começando, hein Começando o jeito que você quiser, homem Começando o jeito que você quiser Nossa Nossa O Robswing É o Robswing mais legal do mundo Isso aqui é bom, hein Isso aqui requer Um bloco de treino, hein Verdade Errou já É engraçado Como é que errou Vamos ver, então Acertei, né, galera Tem que tentar um tutorial, ó Não, que diferente que é, só vou de qualquer lado Vou de qualquer lado, galera Segura essa cordona Segura a cordona Nossa Segura a cordona Segura a cordona Segura a cordona Segura a cordona Tem que largar agora, você acorda Largo, ué Vamos lá E... Ó, galera Com a mão, ó Com a mão, ó Tá ficando mais vermelho, hein Pessoal minha O que é isso? É um canhão, né Vermelho, assim? É, ué Pintado Ganhei, né, galera Nossa, legal esse mapa de Warp Swing, hein Legal, hein Divertido Divertido, né Bonito mesmo Vamos outro aqui Posso escolher Não se mexa assassino O que é isso aqui? Aprende, eu achei que matou um homem, galera Ó Peraí, o que tem que fazer aqui? Você tem que pegar aquele negócio É que a clava ali E matar aquele cara Ah, rapaz Peraí, peraí Nossa Caraca, eu matei todo mundo Caraca Eu sei as mãos, eu sei as mãos, galera O que? Meu Deus, você foi totalmente premeditado, hein Nossa Esse aqui foi bom, hein Só falta pra mim Esse mapa é legal, hein Legal mesmo, esse parabéns Entendeu? Sim Escolha um aí Hum É Eu vou descendo Eu quero Warp Swing Chaplin Vamos aqui, você não consegue fazer Tá, depois você vai no Warp Swing Chaplin Consegui fazer esse Nossa, velho Você não consegue, moço Vamos admitir já Os caras que você não consegue, você não é capaz Nossa Galera, o Mike não é capaz Esse aqui eu não sou capaz mesmo, não, hein Você acha que ninguém é capaz Esse aqui, hein Meu tronco tá lá dentro Meu tronco Será que vai disparar? Consegui, consegui Se for lá pra trás e disparar Eu falo e... Eu consigo, né, galera Vai pra trás, vai pra trás só pra ver por curiosidade Eu lá pra trás? É, vai lá pra trás naquele troncão ali Naquele canhãozão Eu passei vivo Nossa, que mentira Caraca, que mentira Não tem como chegar lá Que mentira, hein Vamos lá, então Vamos pro Warp Swing Chaplin Chaplin E eu põe um pouco mais pra cima Aí O Charlie Chaplin Aquele cara Aquele filme é preto e branco Será que é? Oi, é preto e branco É um espanhol Tá certo, é espanhol Faz uma... Caraca, não Tá até um tutorial Meu Deus, virou Virou um sinuca ali Foi levado ali pro caminho Bum Sabe o que eu preciso fazer? Você zéu uma corda? Zéu... Não sei o que que é isso não Acho que é um pé de fora Joga, Charlie Charlie Chaplin, obrigado Obrigado Tô o mapa mais estranho Inocente do Brasil Não, eu segurei uma corda Subi num canhão Dei pra ser o Charlie Chaplin Aqui, ó Esse aqui eu acho que é baão, hein Tente não morrer Try... Tente não morrer Vamos ver Você vai morrer logo de cara aí, pô Eu vou tentar não morrer Eu não morri Esse aqui é um bom mapa, hein Esse aqui é um bom mapa mesmo, hein Tô vivendo Fazer, né, galera Fazer Tá vendo que tá cantando Um dubstep no carro mesmo Isso lá foi bom, hein Gostei Deve ter esse cara foi muito bom Qual que a gente deve aqui? Último mapa aqui Table Race 2? Table Race 2 aí Cadê Table Race 2? Esse aqui Table Race 2 Corrida de mesa 2 Nossa, tem que ser um espelhado de trem? Sai daqui Segura a água Não peguei esse taco do cara Tô lá ainda Tô lá ainda Você tá lá ainda, hein Tô lá ainda, tô lá ainda Nossa, você tá lá ainda? Ganhei, né, galera Sai, você ganha É, vamos ver se consegue Essa aí foi boa, hein Cara, eu gostei desse Table Race Ih, rapaz Começou, hein, Papai Não Nossa, Papai Não Arrebentou ali, hein Não tô vivo ainda Tá muito devagar, moça Aí, ó, morreu Você tem que passar na frente dos outros Mas como é que você vai fazer isso? Isso aqui, ó Não, pera Você vai ver o que eu vou fazer aí Você tem uma ideia? Segura aí, segura aí, segura aí Nossa Caraca Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia Vou passar isso aqui ainda Olha os 360 aqui, galera Vai que flipa Usa o cara como Pera, você vai ver o que eu vou fazer Você ainda não conseguiu É difícil, é difícil Depender do negócio de quebra lá, ó Não pode quebrar, não Tô vivo ainda Tô vivo ainda Ó, meu braço mexendo Tô vivo ainda Dessa perna aqui Vambora Vambora com a perna do cara, moça Ih, tem um destaque aqui, hein Desviou Moça Tô vivo ainda Belo mapa, galera Mas é isso, né, moça É isso, galera O vídeo de Happy Wheels Vai ficando por aqui Levando que você pode Clicar aqui na descrição do vídeo E ver a playlist De todos os episódios Que a gente tem de Happy Wheels Tem mais ou menos 14, 15 episódios Tem um vídeo que o Cafeinado Editou recentemente Que é os melhores momentos De Happy Wheels Ele fez de uma forma editada E tudo mais Bem divertido Confere lá, né, moça Sim, galera Confere lá Então é isso, galera Espero que gostem do vídeo E até mais Tchau Woo